reunião, eu queria pedir um minuto de silêncio em respeito à perda do colega Luiz Humberto, bem como à perda de outros colegas aqui da Casa Legislativa, e todos eles eu represento aqui em nome do Diogo, que é uma pessoa bem querida aqui na casa, deixou família, dois filhos pequenos, um filho ainda está para nascer, então, em sentimento a eles, solidariedade a eles, pedir um minuto de silêncio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado a todos, acho que todos esses um minuto que são feitos em cada audiência, em cada local, serve para a gente também pensar um pouco na seriedade dessa pandemia, e como que devemos estar sempre atentos com os cuidados, para que a gente não possa nem mesmo pegar ou transmitir para alguém querido nosso. Então, seguindo aqui, a presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Antônio Claret de Oliveira Júnior, diretor-geral da Arçai, publicado no Diário Legislativo de 17 de dezembro de 2020, informando que essa agência dará continuidade à segunda fase do processo de consultas e audiências públicas referentes à segunda revisão tarifária periódica da Copaz-MG e à terceira revisão tarifária da subsidiária Copanor. Também o ofício do senhor Carlos Eduardo Tavares de Castro, diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, publicado no Diário Legislativo de 20 de fevereiro de 2021, prestando informações relativas ao requerimento 7.122 de 2020. O ofício do senhor Felipe Ramos Vila de Souza, presidente da Câmara Municipal de Quataguases, publicado no Diário Legislativo de 25 de fevereiro de 2021, solicitando a criação da comissão parlamentar de inquérito para apurar a conduta da Copaz-MG e da Arçá-MG relativamente ao serviço de esgotamento sanitário no referido município. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Sargento Rodrigues, número 8.072 de 2021. O requerimento pede providências para que as empresas do ramo alimentício, a exemplo do Wikibold, sejam fiscalizadas quanto à redução do conteúdo de suas embalagens sem respectiva contrapartida financeira, ou seja, redução dos preços. Requer ainda que essa comissão seja informada dos resultados e resultados da mencionada por ação. Sendo assim, em votação, requerimento... Como nós vamos proceder hoje? Vai ser nominal? Tá. Vai ser votação nominal. Um minuto. Pedir uma suspensão aqui para a gente melhorar a situação, como vai ser os processos. Ao deputado Dorgal, agora nosso vice-presidente, obrigado pela presença também. E o deputado Cleitinho também, sempre presente, muito obrigado pela presença. Iremos fazer uma votação em bloco. Então, irei ler todos os requerimentos. Se, por acaso, algum de vocês é preferir destacar eles, a gente destaca para a gente poder fazer uma votação mais rápida. São diversos requerimentos que tem aqui. Então, vou lendo um a um. Então, esse requerimento do Sargento Rodrigues, 8.072, que eu já li. Sobre a mesa, requerimento do deputado Mauro Tramonte, número 8.132, de 2021, onde requer que seja realizada a audiência pública para debater a cobrança indevida da Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa, faça que os usuários reconhecem falhas e prestação de serviço. Requerimento do deputado Noraldino Júnior, número 8.186, onde requer que seja encaminhada ao diretor executivo da Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa, o diretor-geral da Agência Reguladora do Serviço de Abastecimento e Água e Esgotamento Sanitário, Açai, pedido de informação acerca das reais condições de cumprimento no contrato firmado com o município de Cataguases para a prestação de serviço de esgotamento sanitário para este município e seus distritos. E aqui, de fato, eu só apresento aqui que é um documento muito grande, por isso que eu pensei que seriam diversos requerimentos, mas é só um só. E, por último, o requerimento do deputado Mauro Tramonte, número 8.220, onde ele requer que seja encaminhado ao governador do Estado em Belo Horizonte pedido de providências para que verifique a possibilidade de redução do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços CMS dos combustíveis no Estado. Assim, vamos votar em bloco. Como vota o deputado Dorgal Andrade? Pode estar com problema de internet. Vou passar, então, para o deputado Elismar e já volto ao deputado Dorgal. Como vota o deputado Elismar Prado? Voto sim, presidente. Ok. Como vota o deputado Dorgal Andrade? Deputado Dorgal, voto sim. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Cleitinho Azevedo? Deputado Cleitinho, parece que o seu som está no mute. Deputado Cleitinho Azevedo é o deputado Dorgal Andrade, que é o nosso vice-presidente. Deputado Cleitinho Azevedo é o deputado Dorgal Andrade, que é o deputado Dorgal Andrade, que é o nosso vice-presidente. Sobre a mesa, requerimento do deputado Bartô, número 8.167, onde requer que seja encaminhada a governadoria do Estado e a Secretaria do Estado da Fazenda, pedido de providências para que seja reduzido o valor da taxa de renovação do licenciamento anual do veículo, o TRL-AV, tendo em vista que o certificado de registro de licenciamento anual, o TRL-AV, passou a ser emitido por meio digital, devendo essa economia ser repassada ao contribuinte. Sendo assim, passa a presidência para o deputado Dorgal Andrade, para que ele conduza a votação. A sua presidência, como vota o deputado Bartô? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Elismar Prado? Sim, presidente. Como vota o deputado Cleitinho? Ele se retirou. Como vota o deputado Cleitinho? Vamos ser presentes? Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Bartô. Ok, muito obrigado. Indago aos deputados e deputadas se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Não havendo nenhuma manifestação, até aqui para vocês estarem atentos, deputado Dorgal, deputado Elismar, deputado Cleitinho, vou encerrar a reunião agora. Então, caso vocês queiram fazer alguma manifestação, queiram comunicar alguma coisa, o momento é agora. Como não houve nenhuma manifestação de meus colegas, aqui mais uma vez agradeço pela presença de todos. E cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece, apresenta os parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos.